Olá, eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento e também proprietária do Mactube Ceremonial em Belo Horizonte. Nesta aula o nosso assunto será bolo de casamento, um assunto gostoso e a nossa aula vai estar recheada de fotos e sugestões para que você escolha o melhor bolo de casamento e principalmente o bolo que tem a ver com o seu estilo, com a sua festa. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Muitos noivos e noivas me perguntam se realmente precisam ter bolo de casamento, porque, ai Roberta, é um custo a mais, é caro, ninguém come. Sim, é um custo a mais, pode ser caro, pouca gente come na festa. Mas eu gosto de dizer às minhas noivas e noivos que antes de vocês falarem não à contratação de um serviço, é importante saberem o significado da existência desse serviço, desse item no casamento. O bolo, gente, ele significa prosperidade e fertilidade. Então, quando a noiva e o noivo chegam no salão de festas e vão para a mesa de bolo e fazem um corte simbólico do bolo, é aquele momento que eu falo com as minhas clientes, fechem os olhos e mentalizem que a vida de vocês será muito próspera e você será muito fértil. Isso se você quiser ter filhos. Pode parecer bobagem, mas para mim nunca foi. Eu acredito na força da palavra, eu acredito no pensamento positivo e principalmente nos rituais. Então, noivas e noivos, entendam o significado e, por favor, façam o bolo de casamento. Mesmo que ele sobre no final da festa, isso é muito bom, porque você vai poder congelar, voltar da luz de mel e ainda comentar da sua festa comendo do seu bolo de casamento. Vai ser um segundo momento da festa, não é? O bolo de casamento, noivas e noivos, eu sugiro que ele seja escolhido depois que vocês definem o estilo da sua festa. Principalmente depois que vocês escolhem o decorador ou a decoradora e definem o projeto, as cores, a tendência da sua festa. Porque o bolo, ele também acaba sendo uma parte da decoração. Então, se você vai fazer uma festa clássica, o seu bolo tem que seguir essa tendência. Se você vai fazer uma festa moderna, você pode fazer um bolo pelado, que a gente chama de naked cake, por exemplo. Então, defina o estilo para ir, então, procurar a boleira ou definir o estilo do seu bolo com o buffet. Nesse mesmo assunto, algumas noivas me perguntam, Roberta, o bolo, ele faz parte do contrato do buffet? Em alguns bifês, sim. Outros, não. Então, isso você vai ter que avaliar com o buffet que você está contratando. Alguns bifês oferecem o bolo como cortesia, outros colocam como item incluso no buffet. Mas, na verdade, eles geralmente terceirizam o serviço do bolo. Então, o que eu vou falar nessa aula para vocês é válido, independente se a contratação for feita pelo buffet ou independente com o boleiro ou a boleira, tá? Bom, eu coloquei aqui algumas fotos de estilos mais clássicos, mais tradicionais de bolo. E aí, gente, vai do seu gosto escolher tanto o modelo quanto o número de andares do seu bolo. Eu acho que festas com muitos convidados, com muitos arranjos, com uma mesa de doce muito rica em peças de decoração, elas sempre pedem um bolo maior, um bolo mais complexo também. Porque senão fica uma mesa grande com muito arranjo e um bolo pequenininho ali, que não é valorizado. Então, pense muito nessa dinâmica da mesa. Aqui, a gente tem um outro estilo de bolo, bem mais despojado. É um bolo de cupcake. É um bolo que está muito na moda. É um bolo para festas mais modernas, festas mais conceituais, casamentos de dia, mini weddings. Então, esse estilo de bolo aqui é um estilo que vai muito personalizar o seu casamento também. Aqui, nós temos um estilo de bolo pelado, que é o famoso naked cake, que também está super usando os casamentos. Casamentos de dia, casamentos no final da tarde, casamentos no campo. São estilos de casamento que combinam mais com o naked cake. Esse casamento aqui, ó, que a gente fez, esse naked, ele era enorme, porque esse casamento tinha 400 convidados. E esse naked aqui foi para o mini wedding. Foi uma mesa minimalista e o bolo seguiu a tendência. A decoração do naked cake, as frutas que você vai usar, as flores que você vai colocar, isso vai muito do estilo da boleira e das flores que você vai ter na sua decoração. Geralmente, as flores, quem coloca é o decorador. E as frutas, quem coloca é o próprio boleiro ou a boleira. Bom, vamos falar agora das informações necessárias para que você possa solicitar o orçamento do seu bolo. Primeiro, a data, o local do seu casamento, pensando na entrega do bolo, o número de convidados. Então, eu vou fazer um parênteses aqui sobre número de convidados. Quando você contrata o profissional do bolo, ele vai fazer o número de pedaços de bolo para metade dos seus convidados. Então, se você tem 300 convidados, ele vai fazer o bolo para 150. Nossa, Roberta, mas mesmo assim sobra bolo? Sobra, porque pouca gente come na festa. O bolo, ele acaba sendo muito visual. Agora, se você falar assim, não, mas eu quero que sobre muito, você pode pedir ao boleiro ou a boleira para fazer um bolo com maior número de pedaços. Esses bolos que eu mostrei anteriormente, vou voltar aqui no slide de um bolo clássico. Esse bolo aqui, por exemplo, geralmente ele é todo feito de isopor por dentro. Aqui é a pasta americana e um desses pedaços aqui é verdadeiro. Pode ser esse aqui, por exemplo. Mas alguns profissionais não gostam de colocar o bolo verdadeiro na mesa de doce. Então, eles deixam esse bolo todo falso e fazem uma torta, um bolo verdadeiro, que vai para a cozinha e será servido no momento determinado da festa. Então, continuando aqui. Mais uma informação importante para o orçamento. Esse profissional, ele faz o bolo verdadeiro? E esse bolo verdadeiro, ele pode ter quantos sabores? Um, dois? Porque o bolo, ele tem, às vezes, mais de uma camada. Então, você pode fazer um sabor chocolate numa camada e na outra camada você pode pôr raspas de limão siciliano, por exemplo. Então, são dois sabores no mesmo bolo. E você tem que pedir, eu sempre sugiro, que faça a inclusão da entrega e recolhimento do bolo. Ah, não, mas o meu tio busca e ele depois devolve a peça. Tudo bem, devolver a peça eu ainda acho que é cabível. Mas eu não sugiro que você, cliente, ou o seu tio, ou a sua tia, ou um amigo, faça esse trabalho de buscar o bolo. O transporte do bolo, gente, é muito delicado. E uma vez que ele quebra, não tem como voltar. Então, pague esse transporte e fique tranquilo, que o seu bolo chegará lá intacto. E agora eu vou colocar aqui algumas orientações de como escolher o seu bolo. Primeiro, pela estética. Então, procure os profissionais da sua cidade. Veja aquele que faz um bolo perfeito, sem rachaduras, que tenha uma adequação àquele estilo que você deseja para o bolo. O sabor, obviamente, isso é pessoal. Alguns bolos são mais doces, outros nem tanto. Alguns bolos são mais aerados. Isso vai muito da farinha que a boleira usa. O número de contratos no dia. Então, pergunte ao profissional quantos bolos ele vai fazer no dia do seu casamento. Porque se ele tem dez entregas de bolo e tem uma estrutura pequena, dá um certo medo. Mas se ele tem uma estrutura grande, ele consegue entregar, ok, pode confiar. E aí também a gente volta naquela questão das referências do mercado. O profissional, ele é conhecido pelos outros fornecedores? O seu buffet conhece esse profissional? O seu cerimonial também? Você já teve alguma oportunidade de provar esse bolo em outro casamento que você foi como convidada? Procure referências do profissional de bolo também na sua cidade, na sua região. E pergunte também se ele entrega e recolhe a bandeja do bolo no local da festa. Então, eu vou falar aqui algumas dicas. Se você está em dúvida, se vai escolher a boleira A, B ou C. Algumas dicas para você fazer o desempate aí entre um profissional e outro. Primeiro, esse profissional faz o topo de bolo de açúcar, que é esse topo aqui, ó. Então, a mesma pasta americana que ele usa aqui, ele vai fazer esse trabalho lindo, que pra mim é uma arte, aqui no topo. Isso se você quiser um topo de açúcar. Por quê? Às vezes você não quer um topo de açúcar, você quer um bolo clássico de porcelana. Ou esse aqui mais moderno, que foi um acrílico. Ou esse daqui que foi de madeira, mais romântico. Ou esse daqui que foi de biscuit. Ou esse daqui que foi de crochê. Também super romântico. Então, se você quer um topo de bolo de açúcar, pergunte à boleira. Se não, já escolha também o seu topo do bolo do casamento. Geralmente, esses topos de bolo, ou você aluga, quando eles são de porcelana, assim. Ou mesmo na internet, você compra fácil, fácil. Outra dica. Conheça as peças de suporte do profissional. Essa peça aqui, gente, de prata, ó. Ela foi levada pelo profissional. Essa peça é muito clássica. Você vê que ela compõe bem essa mesa desse casamento aqui. Veja quais peças o profissional, a boleira, tem para te oferecer. Se essas peças estão adequadas ao seu estilo da mesa do bolo. Outra dica importante. Esse profissional consegue reproduzir o seu modelo de bolo? Às vezes, você vai escolher um modelo que ele ainda não fez. Não é da referência dele. Você pegou a referência na internet. Então, se você já viu vários trabalhos daquele boleira, daquela boleira, você vai ter a segurança que ele vai fazer bem feito o seu. Então, pensa sobre isso. Faça o desempate do seu profissional de bolo nesses três pontos. Se ele faz o topo, as peças que ele tem de suporte e se ele consegue reproduzir o modelo que é dos seus solos. Uma outra dúvida que as noivas me perguntam é Roberta, como que eu vou posicionar o bolo na minha mesa? Ou, onde que eu vou colocar o bolo? Olha, durante muito tempo, o bolo de casamento, ele ficava numa mesa, com toalha, sozinho ali na pista de dança. E os noivos iam lá, cortavam o bolo logo que entrava no salão. E depois ele era arrastado, levado para um canto. Eu, pessoalmente, nunca achei isso bonito, porque eu acho que o bolo fica lá isolado durante a festa. Tadinho. Então, eu sempre acho que o bolo deve ficar na mesa de doce. Aqui nessa festa, ele ficou na parte centralizada. Alguns bolos são colocados mais no canto. Isso vai do projeto de decoração. Mas, colocar o bolo na mesa de doce, para mim, sempre é o local adequado. E para o contrato? Então, você já escolheu a sua boleira, já foi lá, já aprovou. O que você deve pedir a ele ou ela para incluir no seu contrato? Primeiro, anexe a foto do bolo que você deseja. Segundo, inclua os sabores escolhidos e as caldas. Se vai ter calda baba de moça ou a calda de chocolate, escreva qual calda você quer. Terceiro, número de andares. Três, quatro, cinco andares. Quarto, como será o topo do bolo? Se ele for de flor de açúcar, coloque também a foto de referência. Ou não, se vai ser um topo entregue por você, também escreva no contrato para que o profissional saiba o que vai em cima do bolo. E, de preferência, peça ao profissional para lhe passar o diâmetro do topo do bolo. Isso se ele for redondo. A maioria dos bolos hoje é redondo, tá? Então, a dimensão do último andar, porque é ali que o topo de bolo vai caber. É ali que ele tem que ficar. Então, você tem que ter esse tamanho para comprar um topo de bolo que seja adequado. Coloque também o local de entrega e o horário de entrega. Eu sempre sugiro. Ah, o meu casamento é cinco da tarde. Peça para entregar o bolo? Meio dia. Ah, o casamento é sete da noite. Peça para entregar o bolo? Duas horas da tarde. Quer dizer, com antecedência, porque imprevistos podem acontecer e a gente tem que contar com o tempo de sobra para resolver. E os detalhes conversados. Então, às vezes tem uma fita diferenciada, às vezes vai ter uma flor natural que você vai querer colocar pelo decorador no bolo. Então, se tiver algum detalhe específico em relação ao seu bolo, ao modelo, ao sabor, à entrega, enfim, a qualquer assunto que esteja relacionado ao bolo, escreva também no contrato. E agora, aquela parte que vocês, noivo, sempre esperam. Como que eu vou reduzir o meu custo no contrato do bolo? Vamos lá. Primeiro, faça somente o bolo falso. Então, isso, gente, vai de fornecedor para fornecedor. Alguns cobram pela torta, pelo bolo verdadeiro. Então, se ele cobrar pelo bolo verdadeiro e você não fizer questão daquele bolo, faça somente o falso para você tê-lo na festa. Pode ficar tranquila. Tá, noiva, noivo. Se você metalizar que está cortando o bolo, você vai ter prosperidade e fertilidade durante a vida de casado. Faça menos número de andares. Então, um bolo que seria de seis andares, faz de quatro. Diminui o valor e tenha um bolo lindo. Mas pense sempre que ele tem que estar adequado à sua mesa. Não compre topo do bolo. Então, peça a boleira para fazer um topo de bolo de açúcar e economize aí o dinheiro do topo do bolo. Escolha o modelo cupcake e retire o bem casado. Isso, gente, para casamentos menores. Obviamente, porque senão você vai ter que ter muito cupcake. Aquele modelo que você empilha os cupcakes e faz um bolo mais diferenciado, pode ser feito para o minuedo, para o casamento com menos pessoas. E aí você tem a possibilidade de eliminar a lembrança final que é o bem casado. Porque o cupcake vai acabar sendo a lembrança final. Bom, essa foi a nossa aula sobre bolo. Foi uma aula bem gostosa. Uma aula com orientações, dicas, algumas fotos. Agora é com vocês. Visite os boleiros da sua cidade. Prove os bolos. Essa parte é muito gostosa. E escolha aquele profissional que tem mais a ver com o seu estilo. E que o sabor te conquistou mais. Um beijo e até a próxima aula.